Se a gente for olhar desde o início de One Piece, o Luffy criou inúmeras formas, algumas vimos pouquíssimas vezes, outras mais vezes e algumas viraram até meme. Então se você quer saber quais foram todas as formas que o Luffy criou em One Piece, vem comigo! Só lembrando vocês que eu voltei com os vídeos longos aqui no canal, então já se inscrevam e ativem o sininho de notificação pra que quando sair novos vídeos vocês sejam notificados. E claro, já deixem o like de vocês, bora pro vídeo rapaziada! Luffy forma base, normal. Aqui não tem mistério, essa é a forma normal do Lufão da Massa, a forma com seu corpo de borracha que ele adquiriu depois de mandar pra dentro, a ex Gomu Gomu no Mi, que na verdade é a Hito Hito no Mi modelo Nika. Em sua forma base, ele tem as propriedades da borracha a seu dispor, podendo esticar, inflar e etc. A forma Aqua Luffy Ao batalhar contra o Crocodile, o Luffy levou um atraso monstruoso, em função da intangibilidade da Logia da Areia, o Luffy simplesmente não conseguia causar dano nele. Porém, todo mundo tem uma fraqueza, e com o Crocodile não seria diferente, o Luffy percebeu que a sua fraqueza é a água, e dessa vez ele resolveu enfrentar o Crocodile preparado. Ele levou um balde da água amarrado em suas costas, porém esse balde poderia ser facilmente quebrado. Então o Luffy resolveu ingerir toda essa água, virando uma caixa d'água ambulante, pra assim ele conseguir causar dano no Crocodile. Dessa forma, ele se transformou no Aqua Luffy. E agora vamos pro Afro Luffy. Chegando na última partida do Dave Backfight, o X1 ocorreu entre o Foxy e o Luffy. O treinador do Luffy era o Usopp, e chegando no vestiário, o Usopp encontrou um baita afro, e ele ficou doido, chegando a dizer ao Luffy que aquele cabelo iria despertar os seus poderes. E obviamente, o Luffy ficou extremamente animado, dessa forma atingindo a sua forma mais poderosa, o Afro Luffy. Oh, zoeira né rapaziada, tá de brincadeira, mas é possivelmente a forma mais engraçada do Luffy. A próxima forma é o Luffy Gear Second. Ao tentar resgatar a Robin, o Luffy deu de cara com o Blueno. O couro comeu, mas chegou num ponto em que ele teve que utilizar a sua nova técnica, o Gear Second. No Gear Second, o Luffy acelera o fluxo de sangue em todas as partes do seu corpo, ou partes selecionadas. Assim fornecendo mais oxigênio e nutrientes, que aumentam o fluxo sanguíneo nas veias do Lufão. Dessa forma, ele consegue aumentar a sua força, velocidade e a mobilidade. E depois do Gear Second, vem o Gear Third. Pouco tempo depois do Gear Second, o Luffy já lançou a braba e veio o Gear Third, e justamente contra o Rob Lute, ainda em Enes Lobby. Nessa forma, o Luffy morde o seu polegar e em seguida ele sopra, fazendo com que o seu braço infle. Ele sopra tanto ar no seu corpo, que quando ele tá todo focado em um único membro, esse membro fica gigantesco, lá ele infinito. Mas dessa forma, o Luffy aumenta muito o seu poder de destruição. E agora, vem o Luffy fixa, ou melhor, o Luffy rebaixada. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, ou melhor, colaterais. Afinal de contas, todas as vezes que o Luffy usava o Gear Third, ele ficava minúsculo. Porém, depois do Time Skip, ele aprendeu a controlar isso e isso não acontece mais. Luffy Nightmare. Depois de ter a sua sombra furtada, o Luffy encontrou outros que perderam as suas sombras também. Porém, para vencerem o Moria, eles ajudam o Luffy a se tornar mais forte, fundindo no Luffy o poder de 100 sombras que eles tinham armazenado. Nessa forma, o Luffy ganhou uma forma bizonha azul, o Luffy Nightmare. Ao adquirir os poderes dos donos daquelas sombras, ele ganhou novas habilidades. Ficou gigantesco e muito mais forte. Porém, essa alegria durou pouco, apenas 10 minutos. Depois disso, as sombras voltaram para os seus donos originais. A próxima forma é o Luffy Champion. Ao fugir de Impel Down, o Luffy e o Mr. Tree tiveram que ficar para trás para segurar o Maglan, que possuía fruta do veneno, uma fruta absurdamente forte. Ou seja, eles não podiam encostar no Maglan, senão eles iriam de arrasta para cima. Porém, o Luffy é esperto, ele teve uma ideia e pediu para o Mr. Tree criar uma armadura para ele. E o pior é que deu certo, ele conseguiu atacar o Maglan sem se expor ao veneno. E logo depois, eles conseguiram fugir. Agora, vamos para o Gear 4th Baldman. Durante o seu treinamento de 2 anos, o Luffy desenvolveu o seu Gear 4th. E vimos ele ser utilizado de fato somente em Dress Rossa. Lembrando muito o Gear 3rd, o Gear 4th possui algumas diferenças. Antes de soprar o seu braço, ele o reveste com o Haki. E ao invés de soprar os ossos, ele sopra os seus músculos. E logo na sequência, ele distribui esse ar pelo corpo. Podendo assim atingir 3 subformas. E a primeira é a Boundman. Nessa subforma, as proporções do Luffy ficam deformadas. E o seu corpo se torna muito maior em tamanho, com os braços, tronco superior e as pernas revestidos com Haki. Mas vem uma curiosidade. Ele fica quicando toda hora. A próxima subforma é o Gear 4th Tankman. A segunda subforma aparece durante a batalha contra o Charlotte Cracker. Onde o Luffy simplesmente comeu os biscoitos do Cracker até não aguentar mais. Ficando completamente inchado. Olha o tamanho do homem. Porém, essa forma é muito mais defensiva. Ele reveste o seu corpo até a sua barriga com o Haki. E todos que o atacarem, recebem seu ataque de volta, só que mais forte ainda. Usando a barriga enorme dele como um lançador. E agora, mais uma subforma. A Gear 4th Snakeman. A terceira subforma do Luffy é a Snakeman. E ela aparece na sua batalha contra o Katakuri. O curioso é que ela parece já uma pré-forma do Gear 5th. Como a gente pode ver agora. Já que seus cabelos ficam em formato de chamas. E uma espécie de fumaça colocada sobre os seus ombros. Nessa forma, ele ganha um grande aumento de velocidade. Podendo mudar até a direção dos seus ataques. Dessa forma, ele ataca de todas as direções. Tornando ele muito mais ágil e forte. Porém, por ser uma subforma bem mais ofensiva. A sua parte defensiva fica bem mais exposta. Vamos conhecer agora o Luffy Taro. Ao chegar em 1 ano, o Luffy precisava se disfarçar para não ser descoberto. E nessa forma, vimos o Luffy com um kimono, chinelo, um coque samurai e de quebra uma espada. Formando assim um traje de samurai. Porém, essa espada era uma das 21 espadas Wazamono. Uma espada amaldiçoada. Ele também mudou seu nome para complementar o disfarce. Apesar de que Luffy Taro não ajuda muito, né? Vamos combinar que Clayton seria muito melhor que Luffy Taro. E enfim, chegamos no Luffy Gear 5th. E agora chegamos na boa. Depois de ter sido varrido pelo Kaido. O Luffy atingiu seu despertar. Ou melhor, o despertar de sua Akuma no Mi. A Hito Hito no Mi modelo Nika. A Zuan mítica do Deus do Sol. Que há muito tempo trouxe alegria para o mundo e libertou escravos. Nessa forma, o seu corpo e seus cabelos são brancos. Ele atinge tanta liberdade com o seu corpo. Que ele pode lutar da forma que desejar. Moldando a borracha como bem entender. Vimos ele gigante. Vimos ele transformando tudo que ele toca em borracha. Vimos ele mudando a realidade ao seu redor e etc. Simplesmente o limite para o seu poder é a sua imaginação. Eu de fato acredito que a gente vai ver mais uma transformação do Luffy. O Gear 6 vai vir quente. Mas eu quero saber de vocês. Até então, qual é a sua transformação preferida do Luffy? Não se esqueça de comentar aqui embaixo. E também, não se esqueça de deixar o seu like. De se inscrever aqui no canal. Porque eu vou estar trazendo mais vídeos longos para vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fui!